O beck de portal não tem pra ninguém Beck do portal não tem pra ninguém Você tá bem, youtuber Caralho, mano, eu peguei a sense, pãozinho Agora pergunta a tua namorada quando eu tava jogando aqui Eu com a sense, só tava É, tem que ter, pãozinho Você tá bem, pãozinho Começou a partida Caralho, mano, eu peguei a sense, pãozinho Agora pergunta a tua namorada quando eu tava jogando aqui Ô, 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 ô Ô, 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 ô Me coloca o que é? Eu sei o que é. É isso. Oi? É isso. Qual a lasta? É o lado áspero. Não o liso. O lado liso, não o áspero. Ah, não. Back do portal, não tem paz, ninguém. X1 dos CRIM! Ô, panzeira. Só o título da tua live que tá valendo... X1 valendo 50 conto, man. Caralho, foi mal, viada. Eu ia botar aqui mesmo. A LCCUP! E já tá começando aqui a LK... A LKCCUP já está começando, tropa. Ô, 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 ô. O panzeira aumenta mais tua ibicã, viada. Pra gente ouvir mais tua beleza. Não, eu sou feio pra caramba, tá maluco Ficar mostrando um beleza, tá louco Ó, vai procurando treta pra mim aí Enquanto eu já organizo os bagulho aqui certinho, meu cria Vai organizando aí logo Vai ativando os boca de médio grave aí Boca de médio grave Boca de médio grave Eu sento, tá não gostosinha Ó, dois esquadinhos no Pacentosa E qual é o nome do esquadinho? É o pessoal da GW e o pessoal da DTH E tá tendo trocação entre a DTK Porra, tô precisando Trocação em Bimazaki, dois da D3M já morreram Caralho, já morreram o bagulho aí? Dois da D3M Eu tô mudando o nome aqui, velho E as kills ficaram para DTK Lainon E Dybala Não, mano, não é não Tá tendo trocação aqui agora em pique É o time do DTK Lainon Dybala C-Cup hoje, grupo 1 Tamo ao vivo, tá ligado? Hoje, tamo no grupo 1 O que não já teve A visão dos inimigos Os inimigos passaram da casa grande Para o celeiro E ele já deixou um miado Tá marcado O time dele tá chegando para pique Tem uns flanqueando já Cara, o time do cara tá dividido, mano Tá dois em pique Tem dois marcando lá embaixo Tem gente também Cota tua Qual é a minha? Eles estão separando Ah, a minha é nada Eu tô de boa, mano Então é isso, tropa Voltamos aí Tamo chegando Para transmitir tudo O bagulho insano, mano É o seguinte O bagulho tá começando Vou trazer o resuminho Para vocês O resuminho é o quê? É o quê, baiano? Resuminho é o quê, baiano? 44 vivos, meu crio Ainda não morreu ninguém, mano Morreu sim Morreu, mas a gente não pode falar Tá ligado? Porque vai ficar feio Para 3, meme Vai ficar feio Para 3, meme Que o squad dele Já foram para o lobby Tá faltando só o Rick 07 E o menino tá Com medo de fazer tudo Tá paradinho Escondido Tem que continuar assim, cria Senão, ó Você vai perder o campeonato aí, pô Maluco Tá maluco? Fala, tu baianinha Onde é que tá tendo trocação, mano? Tava tendo trocação em Centosa Mas, infelizmente, os squads Decidiram ir para um lado Do tempo para o outro Mas quem saiu ganhando Foi o pessoal da GW Saindo com uma kill Ó O meu parceiro Draquezinho aqui Já caiu o Wi-Fi Tá cortado o Wi-Fi dele Mamãe desligou o Wi-Fi Na hora do campeonato Vai, mano Você não quer responder sua mãe? Tá aí, cortou o Wi-Fi agora Tá maluco Ó Hoje a live tá insana Temos aqui o Baianinho Muito insano aí Pra tá ajudando a gente aí A transmitir o bagulho Da melhor forma pra vocês Tá ligado? Manda um salve aí, Baiano Manda um salve, Baiano Pra tropa Tá ligado Salve, salve tropinha Porra, parece que tá morrendo, mano Salve, salve tropinha É isso, mano O campeonato apenas começou, mano E deixa seu likezão aí Compartilha Já chega comentando tudo aí Com o Ponzeira Que o Ponzeira tá ao vivo, meu parceiro É grupo 1 da LKC Cup, mano Tá rolando tudo E a equipe que tá saindo na frente É a equipe da DTK DTK Então é isso, mano Vamos começar aí E é isso aí, minha tropa Cadê a torcida do TK aí? Cadê a torcida da A Cadê a torcida do chat, tropa? Eu quero a torcida no chat, hein Eu quero a torcida no chat aí Pra galera tá Tá ficando mais Entendeu? Interativa aí Com o seu campeonato Porra, vou ter que botar o delay De 3 minutos, velho É, eu tenho que botar o delay Pra não ter telador É, mano Os caras pelam demais Olha o telador, moço Olha o telador, garoto Fala telador Fala telador, safado